Vem mulher, vem mulher Vem pazem, 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 vem pazendo a sacanagem Pega minha picareta, bota a bota, pica preta, bota a bota, fica quieta Menta, 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 namora Menta, 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 namora Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Então encosta, 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 encosta Encosta na menina que tá dançando de weekend Não encosta, 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 encosta Na menina que tá dozando De pato De pato De pato De pato Vem fazendo a sacanagem Canda a boceta, 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 boceta por cima da minha piroca Pega minha picareta, bota a bota, pica preta, bota a bota Bora porque desse gostoso Fica longa, multa, 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 multa Bem devagarinho, garota Bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Então encosta, encosta, encosta Encosta, encosta Nas menina que tá dançando de cor Então encosta, encosta, encosta Encosta, encosta Nas menina que tá dançando de cor